Salve, salve nação! Vambora com mais um vídeo aí, né? Sobre o nosso Mengão. Flamengo líder, vence o clássico, já virou o Ferguez aí o Fluminense, ganha a Fla-Flu, é normal. E, obviamente, né? Será que foi pênalti de Ganso em cima do Davi Luiz? Obviamente, eu já vou dar a minha opinião aqui. Teve dois pênaltis em questão de 15 segundos. E o pênalti mais escandaloso, né? Que o juiz acabou não dando, foi aquele pênalti que ele acabou agarrando durante alguns segundos ali e o VAR nem sequer chamou, né? Teve outro lance também logo na mesma jogada, praticamente. E teve um pênalti também em cima do Davi Luiz do Ganso e o juiz esquece, né? E lá pro final do jogo, o juiz acabou marcando um pênalti que foi pênalti sim, na minha opinião. Quero saber a tua opinião se foi pênalti do Calegari em cima do Bruneric ou falta do BH no Calegari. Cara, quero saber a tua opinião. Deixe a tua opinião nos comentários. O seu like também e vamos embora após o debate, né? O jogo que teve polêmica, principalmente em questão de arbitragem, se foi pênalti do Ganso no Davi Luiz e se realmente foi pênalti no BH ou, ao contrário, né? Falta do BH no Calegari. Eu quero saber a tua opinião. Deixe a tua opinião nos comentários aí. Seu like também ajuda demais na ação e vamos embora para mais um debate aí. Envolvendo o nosso mingão que é líder. Davi Luiz está naquele jeito ali, cara. E está no direito. Mas tem exagero dos dois lá. Na sua opinião, cada um com o seu cada um. O Diniz ali, ele está defendendo o lado do que ele acha que não foi. Aqui tem parte que acha que foi e que não foi o lance do Bruno Henrique. E ele está defendendo emprego dele. Então, ali, eu não concordo que as pessoas só reclamem quando são lesadas. Quando são beneficiados, todo mundo fica quieto. Mas essa ênfase aí foi exagerada. Mas essa ênfase é que foi exagerada. O Diniz não pode dizer que não é possível que alguém dê esse pênalti. É possível. Eu vi o lance e foi um pênalti claro. Eu vi o lance e foi pênalti, muito pênalti aqui. Obstruiu. O César Zampai falou que só obstruiu. Cara, obstruiu, cara. Hoje em dia... Então, na tua tese, o Zidane só buscou referência no Materazzi na final da Copa. Ele deu uma testada, ele deu uma chifrada no Materazzi. É uma buscar referência. É uma buscar referência. O Popó no Bambam buscou referência. A referência é o olho, né? Ele é uma lapada. Tira o ao ao, você busca referência também. Eu gostaria de ouvir se teve alguma provocação entre o Ganso. Porque assim, lá o Materazzi, pra quem não sabe, falou algumas coisas sobre a família do Zidane. Aí ele provocou. E aí o Zidane quis revidar, ele se sentiu ofendido, moralmente, só a família atacada. E aí ele respondeu, ali é uma agressão. Aí para uma agressão, aí é a busca pelo espaço. Busca pelo espaço. É, então, a referência. Aí faltou um pouquinho de coragem do Vardy chamar o árbitro pro lance e falou, dá uma analisada esse lance. Aí você vê se é pênalti ou não. Porque existe o contato do Ganso na cara do Davi Luiz. Mas, no meu modo de ver, você não faz marcação colocando a mão na cara do jogador e fazendo esse gesto. E tem uma sequência, né, Zé? Ele corre atrás do cara na área. Será que o Davi falou alguma coisa? Eu posso ser coerente agora? Posso ser coerente? Não. Foi muito bom você ter citado o lance do Zidane com o Materazzi. Porque eu acho que foi revide do Ganso. Porque no começo da jogada, o Davi Luiz dá uma disparada, uma arrancada, como se fosse uma carreta. E o Ganso, que não tem tanta velocidade, era uma Kombi. Tava sem tração nas quadras. Tava. Aí, olha lá. Se você pegar o começo da jogada, o começo da jogada. O Ganso tá na entrada da área e aí ele tá ali como se fosse um jogador de basquete ali. Só na posição de defesa. E vem uma carreta e faz uma falta de ataque. E aí machuca, acho que até sangra talvez a boca do Ganso. Ele cai ali, olha, é atendido. De fato, ele levou uma pancada forte. E aí, quando ele levou o Ganso, ele dá uma jurada. Aí ele faz aquela caçada implacável. Porque ele falou assim, ah, não, esse cara aqui, olha o que ele tá assim. Então, aí o Ganso começa. Ah, é? Ah, é? Tipo o Kiko Chaves, né? Agora você vai ver. Agora você vai ver. Mas o que me espanta... No basquete é falta? Falta de ataque seria a primeira do Davi Luiz. Mas é, é futebol. Aí aqui é Denis Rodney. Entendeu? Mas o que me espanta muito é a arbitragem. O hábito tá de frente para essa situação toda. E não faz... Hein, Zé? E ele tá... Não, teve um lance anterior do Renato Augusto disputando bola com o Davi Luiz. O Davi Luiz, no movimento, dá uma tapa na cara do Renato Augusto. O hábito tá de frente. Ele mandou seguir o lance. O que me espanta é esse hábito, com menos de dois anos de arbitragem na Série A, até já o escudo FIFA. É isso que me espanta. É. Tem muita coisa que me espanta na arbitragem. Agora vamos falar das reclamações do Tite e do Fernando Diniz. Primeiro de Fernando Diniz. Ele tem razão em relação a isso? Ah, a arbitragem. Ah, a vida. Ah, a vida. Nem se não finalizou no primeiro tempo. Tem razão pra reclamar tanto. Ele tem que reclamar de como o time dele tá jogando. Ontem, o Fluminense, no primeiro tempo, tentou sair duas ou três vezes e errou as duas e três vezes. Essa insistência, essa necessidade, a gente vai ver o lance, ó. Tá sendo pressionado. Há um excesso de confiança. O Gabriel Pires, coitado, ontem fez uma partida ruim. Mas há quanto tempo ele não jogava? Exato. Aí é o erro do treinador. Não, mas assim, o jogador... Zé, você foi jogador. Você não tá num dia legal. Então, você vai insistir em algumas coisas? Você vai começar a dar bicuda. O problema, Nath, é que não é um dia legal. São várias noites e vários dias. Não, isso tá falando do Gabriel em específico, né? Não fez uma boa partida. Mas essa saídinha, por exemplo, professor, já há algum tempo não é a mesma do ano passado. Então, precisamos de uma alternativa, certo? Eu gosto muito do Fernando Diniz. Eu me defino como Dinizista. Eu acho que num universo em que poucos técnicos brasileiros pensam o jogo, ele é um deles. Mas ele tá devendo uma resposta a isso, gente. A gente usa alguns paradigmas aqui. Um deles é aquele jogo muito ruim que o Fluminense fez contra o Corinthians. Aliás, o único time que o Corinthians venceu nesse campeonato até aqui. Mas isso já faz muito tempo. De lá pra cá teve muita coisa ruim. Teve exibição ruim em Libertadores. E não é só uma questão do sarrafo alto do campeão da América. O Fluminense não tá fazendo o mínimo. O Fluminense hoje é um time que não consegue sair com a bola. De um jeito ou de outro, o Fluminense não sai com a bola. Num ranking do mau futebol desse campeonato, eu acho que o Fluminense é o time que apresenta menos futebol. Ele consegue apresentar menos que o Corinthians, menos que o Vasco, menos que outros aí que o Vitória. O Fluminense não consegue sair pro jogo. Críticas antigas ao dinizismo diziam respeito ao aspecto defensivo. A defesa que era pegar os zagueiros andando de marcha ré. Mas era um time que se pagava na frente. Além de perder o encanto na frente, não tá conseguindo sair jogando. Isso é o mínimo que o futebol exige hoje em dia. Você tem que sair jogando de alguma forma. Até quem dá bicão pro centroavante escorar lá na frente, como o Vasco faz, com o Berrete, tem uma maneira de jogar. O Fluminense não tem nem isso. O Fluminense tá num limbo. Ele não consegue fazer o que o técnico idealista quer e não consegue dar uma resposta simples, que times menores, times com menos capacidade, conseguem dar. Então é um trabalho questionável mesmo. Tá na hora do Diniz rodar uma resposta ou pedir o Boné, como ele até ameaçou ontem, né? No sentido de que não tá sentindo firmeza. Eu acredito que o Diniz agora, nesse momento, ele tá sendo refém da sua própria autoconfiança em relação ao sistema de jogo dele. Ah, eu acredito, eu faço, tal. Nós sempre escutamos falar, e ele sempre falou, né? E eu concordo que você consegue fazer alguns jogadores melhorarem, jogarem um pouco melhor, mas não todos. Não é todo mundo que ele vai conseguir melhorar. Não é todo mundo que ele vai conseguir jogar. Então eu vou colocar uma situação aqui. Thiago Santos. Vocês lembram do Thiago Santos? Sim. O volante virou zagueiro. Virou zagueiro. Não, eu consigo jogar. Thiago Santos não jogou. Ficou no banco. Entrou aos 63 minutos. Aí você tinha a opção ainda de jogador da posição. Marlon. Ou seja, ele coloca o Martinelli na zaga pra quê? Não, vou melhorar a minha saída de bola. Não tem como, a saída tá ruim. Aí você tem Lima e Gabriel Pires no meio campo. Quanto tempo faz que o Gabriel Pires não joga? Aí você abre mão do Martinelli no meio campo, né? Pra colocar um jogador que há muito tempo não joga. E aí você tem que olhar as duas opções. Você tem Lima e Gabriel Pires. Aí você tem Ganso e Renato Augusto. Como esses dois jogadores fisicamente irão te ajudar sem a bola? Como esses jogadores irão te ajudar hoje com a intensidade com a bola? Não conseguem. Eles não conseguem jogar, né? E o que acontece? O time do Fluminense sofre. Aí você tem esses dois jogadores na zaga e você deixa no banco. Ou seja, não, aquela história de que, olha, eu vou fazer jogar melhor, eu consigo fazer jogar, a idade, como ele falou, né? Como o Fernando já falou algumas vezes e tal. Isso daí nem sempre você consegue fazer, né? Nem sempre você vai conseguir encaixar determinadas situações e que elas irão dar certo. Não vai dar. Quando não está dando certo, o que eu mais aprendi, o que eu mais escutei durante 16 anos de profissional era o seguinte, faz o simples. É. Faz o simples. O Gabriel Pires, ele jogou no Fluminense 2x0 contra o São Paulo Correia no dia 22 do 5. Deixa eu ver até se ele foi o titular, né? Porque desde então ele estava fora. Sim. Mas você coloca num jogo contra o Flamengo. E ele não foi titular. Você pressionado, né? O time todo... Ele entrou os 83 minutos. Sim, o time todo pressionado, um time inseguro, porque o time do Fluminense hoje é um time inseguro. Você percebe que tem determinados jogadores que não conseguem jogar. E você insiste, não faz o simples. Coloca zagueiro para jogar de zagueiro. Põe o meio campo Martinelli e Lima, que são dois jogadores que conseguem jogar, que fazem a contenção, mas tem uma boa técnica para jogar. Ou seja, ele vai te dar sustentação para te dar um pouquinho mais de força. Ah, não. Eu fiz a opção de colocar Cano e John Kennedy. Mas o Cano joga de volante. O Cano joga de meia. O Cano não é meio. O Cano não é volante. Ele não tem técnica para isso. O Cano é finalizador. Ou seja, ele precisa de situações para ele finalizar. Então faz o seguinte. Cano, você não está bem e sai. John Kennedy, eu preciso de velocidade e tal. Cano, vem cá. Joga no lugar do Renato. Você coloca pelo menos uma alternância de velocidade. Você dá uma mexida um pouquinho, né? Pelos lados do campo. Você começa a criar um pouco de dificuldade, entendeu? Senão, você vai o quê? Vai sofrer o que o Fluminense fez o tempo todo. Eu acho que a ideia dele, eu falei ontem, era tirar a velocidade do jogo. Ele povoou meio campo lá, com o Gansk, o Renato Augusto e o quê. Que era tentar ficar com a bola. O Fluminense só teve uma coisa a mais que o Flamengo nesse jogo. Foi posto de bola. Que é do Diniza. Acho que ele tentou o seguinte, eu vou tentar cadenciar aqui, controlar esse jogo. Você cadencia e você coloca dois jogadores no ataque? Então. E o grande lance... Uma velocidade e um que joga de meio campo. E a consequência... Você chama o time... Isso. E todos os times... Nós falamos aqui semana passada, todos os times estão jogando com o Fluminense como? Fica com a bola. Fica com a bola. Toma aí a bola pra você e tal. Mas a pressão na saída. A hora que você sai, pum, pressiona e tal. O Flamengo era pra ter virado o primeiro tempo, de 2 a 3 a 0. Pô, e é que o... No mínimo. 2 a 3 a 0. Vocês viram quantos lances de roubada na saídinha, lá de bola... O Gabriel foi seguido. Eu me lembro, pelo menos foram umas 3 seguidas. Olha isso, e aí Bubu e Natália. A consequência é que hoje, torcedor do Fluminense, ele olha pra tabela, rapaz, lanterna, pô, tem oitavas da Copa do Brasil, oitavas da Libertadores, não tem alternativa. E aí eu acho, longe de mim, querer ser o apresentador seguro-desemprego. Eu não quero que o pessoal perca o emprego nunca. Mas no caso do Diniz, a pressão que eu tenho é que ele tá esgotando as possibilidades. Ele mesmo deu uma bandeira disso. Vocês acham que pode recair sobre ele, apesar de ter renovado o contrato recentemente? Eu tô desse lado aqui, eu fui contaminada pelo Bubu, vou fazer uma analogia. O cozinheiro, o Michelin, ele tem que saber fazer o simples e fazer também o extraordinário. O Diniz, me parece que ele não consegue fazer. Ele não sabe fritar ovo? Exato. É, às vezes um ovo no pão é bom, né? É, mas ele resolveu o problema. Pelo prato de arroz, feijão, um ovo, um zoião lá, frito. Uma carrovinha instantânea, uma noite, não é bom, não cai bem? É isso aí. Porque ele não abre mão das convicções, e aí eu não tô julgando se é certo ou errado, cada um tem as convicções que quer. Uma sarchicha. Mas. Micro-ondas. Um hot dog, uma coisa assim. Isso, faço o simples. Mas ele não, parece que ele não quer dar um passo atrás e falar assim, cara, não dá pra jogar assim com esse time, esse time não tá respondendo. Vou fazer o arroz com feijão aqui, um 4-4-2, ou um 4-5-1, alguma coisa diferente. Tem dois jogos marcantes na carreira do Diniz, em que ele renegou o dinivismo. Que ele foi precavido, que foi a estreia dele no São Paulo, no Maracanã, contra o Flamengo, do Jorge Jesus. O Jorge Jesus ganhou de todos os times no Campeonato Brasileiro de 2019, só não ganhou de São Paulo. Verdade. E o Diniz foi lá, humilde, e falou, ó, cara, eu vou travar aqui, segurou um 0x0. E empatou. E quando ele estreou no Fluminense, ele veio jogar com o Palmeiras no Alias Parque. Também jogou. Ele também jogou ali, sabe, fechadinho, protegido, travou o Palmeiras e empatou o jogo. Foram os únicos dois jogos da carreira do Diniz que eram estreias, ele não conhecia tanto o time, e aí ele foi mais cauteloso e pelo poderio do adversário que jogava em casa. Mas agora é isso? Eu acho que talvez, para um jogo, vai jogar contra o Flamengo, tá desfocado o Flamengo, mas o Flamengo é um time massa, entendeu? Ele talvez poderia recuar algumas casinhas e fazer o arrozinho com feijão ali, entendeu? Você acha que a seleção fez mal para o Diniz? Que ele voltou, coincidência ou não, é depois do retorno da seleção. O início da temporada já está... É, Zé? Ele sempre foi assim. Ele não muda as convicções, é difícil. É, né? Tem musso. São raras às vezes. Não, ele tem muita confiança no que ele faz. Isso. E aí acho que é o lado bom, o lado ruim e tal, cada um tem uma forma de encarar a vida. Mas ele acredita muito no que ele faz e acha que dá certo. É como eu falei, em algumas circunstâncias você consegue, outras não. Nem sempre você vai conseguir fazer isso. E aí você precisa ter uma forma de pensar, né? Não ter medo de perder o emprego, né? É, mas... No Brasil, muito treinador joga fechadinho, precavido, pra uma bola, com medo de perder o emprego. Com a multinha que ele tem, com a multinha que os treinadores estão colocando hoje quando faz o contrato, eu também não ia ter medo de perder. Eu não vejo... Não é só o Fernando Diniz que faz isso, não. Todos fazem. Eu não vejo... Eu tava perseguindo o cara. Isso é pena. Caçada em placar. Caçada em placar. Bom, então eu posso concluir diante da análise de vocês e até da opinião da Natália, que o Diniz, que na entrevista coletiva bateu muito na tecla de arbitragem, ele deveria reclamar tanto assim, porque aí o Flamengo teria um pênalti. O técnico tá no direito... Esse aí. Eu acho que não foi pênalti nenhum. Esse também não. Nenhum. Nenhum. Olha... Você quer que eu faça uma análise da... Não, se você se tacar... O Ganso é uma Kombi e o Davi Luiz uma carreta. Se você se tacar, aqui não é um auto esporte, você toda hora falando de carro. O Ganso foi o Dennis Rodman, que era um grande marcador no basquete. Então você usa ali o braço, é referência, você tá indo no cara, mas assim... O braço não é referência. Mas olha agora, olha, o... Pra mim, nem pega no rosto, olha lá. O Davi Luiz ali também força um negócio demais ali, cai com a mão no rosto, essa coisa, entendeu? Mas então, Bubu, mas por que então o Ganso coloca o... Cara... Faz o gesto no rosto? É, então... Fala pra mim, Bubu. É, é pra pegar referência. Ah, pegar referência, dar um tapa, meter a mão na cara do outro. É, é uma referência. Se ele fizesse isso no meio campo, o Davi Luiz estivesse passando... Pegou referência. É tipo o gol no basquete, fizer uma comparação com o trânsito... Quantas e quantas vezes nós estamos vendo os jogadores fazendo uma baita de uma encenação que o cara põe a mão pra proteger, o cara se joga pra trás e diz... Ah, é só... Olha lá, encostou, impediu, obstruiu. Não, 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 não. Não, 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 não. A gente tá falando desse. Ele vai, tá falando desse. A Nath, com probriedade, questionou a fala do Diniz, que o Diniz foi clubista, né? É inadmissível alguém achar que foi pênalti. O César Sampaio também foi do outro lado. Que ele falou, pênalti claro, pênalti claro, é muito claro. Então, assim, é muito clubismo. O cara do Fluminense é um absurdo quem acha que foi pênalti. E o outro é um absurdo quem não acha que foi pênalti. Mas isso é normal. Cada um vai puxar a sardinha pro seu lado. Eu sou um cara muito gente, eu não gosto de clubismo. Certo ou errado, cada um vai puxar a sardinha pro seu lado. Não vai dizer que é muito pênalti pro lado. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? Flamengo vence, assume a liderança aí, né? Já era líder, continua líder aí, né? Com 24 pontos. E o Zé Elias, ele tocou em um ponto importante aí sobre os pênaltis que o Davi Luiz sofreu, né? Dois que ele sofreu. E depois o Diniz vem na coletiva falar que aquilo não foi pênalti. Claramente não foi pênalti. O resultado do jogo passou diretamente pelas mãos do juiz, né? O juiz interferiu diretamente no resultado, quando marcou esse pênalti. É aquilo, chororou de derrotado. Faz parte, né? Faz parte, ele tá defendendo o seu time lá. O Fluminense que tá em último colocado, uma situação difícil. Pode ser demitido. Então, eu acho que eu até entendo essa situação de ele reclamar e falar que não foi pênalti. Cada um defende o seu time. Ou a sua casa, né? Vamos dizer assim. Dois pênaltis em cima do Davi Luiz em 30 segundos. Praticamente no mesmo lance ali, né? Vamos dizer assim, né? Praticamente o pênalti no mesmo lance ali, né? Não. O pênalti que ele agarrou. Aquilo foi um pênalti escancarado. Que nem o VAR... Opa. Nem o VAR teve a coragem de chamar. Incrivelmente, né? Mas... Importante que, pelo menos, né? No último... Já no desacréscimo, aproximadamente. No desacréscimo já é um segundo tempo aí, né? Não, não foi nem no desacréscimo. Foi ali nos 35, 40 pra cima. Acabou marcando o pênalti, né? Que, obviamente, aquilo foi pênalti. Eu tô vendo muita gente falando... Ah, o Bruno Henrique esticou o braço e deslocou o Calegari. Se a gente for fazer uma comparação... No jogo anterior contra o Bahia, o Everaldo fez praticamente a mesma coisa com o Ayrton Lucas. Ganhou no corpo e em posição física. E ele fez o gol. É praticamente o mesmo lance. Quem viu o lance do gol do Bahia no Maracanã, né? Que o Flamengo venceu por 2 a 1. Com o gol do Davi Luiz, o gol de empate foi a mesma coisa. O Everaldo, que é um cara forte e alto, ganhou na imposição no corpo. Ele chegou até a usar um pouco o braço. E conseguiu ganhar. E depois marcou o gol de empate, né? E no final, o Flamengo venceu o jogo. Então, aquilo... Falar que aquilo, aquele braço, que foi uma falta antes da jogada, A pessoa, acho que não tá batendo um pouco legal da cuca, não, meu filho. Mas é isso aí. Importante que o Flamengo venceu. Agora, descansar, treinar, pensando no próximo jogo, que é quarta-feira, diante do Juventude. Acho que lá em Caxiça do Sul, se não me engano, né? Mas é isso aí. Tamo junto. Deixe seu like aí, galera.